Tu tem dinheiro pra beber, tu tem dinheiro pra luxar Mas sempre falta dinheiro, quando chega a hora de me pagar Eu não caio no teu queixo, hoje tu tem que me pagar Ou você vai dar um jeito, ou então eu vou te espanar Esse bicho tá me devendo dinheiro, pega emprestado e não paga caloteiro Paga o que deve se eu venha com fuleiro, no pix ou no cartão eu aceito Esse bicho tá me devendo dinheiro, pega emprestado e não paga caloteiro Paga o que deve se eu venha com fuleiro, no pix ou no cartão eu aceito Meu parceiro Paredão Homem de Ferro Tu tem dinheiro pra beber, tu tem dinheiro pra luxar Mas sempre falta dinheiro, quando chega a hora de me pagar Eu não caio no teu queixo, hoje tu tem que me pagar Ou você vai dar um jeito, ou então eu vou te espanar Esse bicho tá me devendo dinheiro, pega emprestado e não paga caloteiro Paga o que deve se eu venha com fuleiro, no pix ou no cartão eu aceito Esse bicho tá me devendo dinheiro, pega emprestado e não paga caloteiro Paga o que deve se eu venha com fuleiro, no pix ou no cartão eu aceito É a tona CDs É The Music O que deve se eu venha com fuleiro? O quepra o que deve se eu venha com fuleiro e no sacrifício? Claro! Vamos lá! Eu sou fuleiro Eu sou fuleiro